ARIELA ARIELA voou sobre a cidade cinzenta Onde não havia sonho nem amor Pensou logo em mudar essa cidade A vida é triste e vazia quando não há cor ARIELA está no nosso coração Como os tons vivos da alegria Cada um pode pintar a sua vida Com as cores do arco-íris Com as cores da fantasia ARIELA voou sobre a cidade cinzenta Onde não havia sonho nem amor Pensou logo em mudar essa cidade A vida é triste e vazia quando não há cor ARIELA está no nosso coração Como os tons vivos da alegria Cada um pode pintar a sua vida Com as cores do arco-íris Com as cores da fantasia Se olharmos os outros com carinho Se sentirmos cada um especial Faremos brilhar a luz do universo Faremos com as cores da fantasia Com as cores do arco-íris Com as cores da fantasia 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 Com as cores do arco-íris Com as cores do arco-íris Com as cores da fantasia